Dúvidas simples do cotidiano parecem inofensivas, mas podem trazer danos ao cérebro ao longo da vida. Médicos e pesquisadores estão bem preocupados com esse problema que tem um nome, fadiga decisória. Sabe quando você abre o guarda-roupa e bate aquela dúvida, o que vestir hoje? Ou olha para o cardápio e se perde entre tantas opções de pratos? Eduardo é exatamente assim, super indeciso em tudo. Por exemplo, coisas banais, estou tomando café da manhã e aí tem duas coisas, pão e café. E eu fico, o que eu vou terminar de comer para ficar um pouquinho com o gosto depois na boca para alguns segundos a mais? No dia a dia, desde a hora que acordamos, temos que tomar decisões o tempo todo. O fato é que ter dúvidas cansa. Ah, escolhi, vamos no cinema ou vamos tomar uma cerveja? Ah, não, vamos no cinema. Aí no caminho do cinema, ah, mas talvez seria melhor a gente ter tomado uma cerveja, não sei o que. Uma pesquisa publicada em um jornal americano mostra que a parte do cérebro encarregada do chamado controle executivo se cansa. E essa fadiga pode ser resultante até de uma tarefa bem simples, como decorar números. E aí a medicação acaba tendo interferências em células importantes, enfim. E isso acaba prejudicando a vida do sujeito lá na frente de uma forma muito significativa. E ninguém escapa do cansaço causado pelas escolhas. Até o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, resolveu limitar suas escolhas de vestuário e alimentação. Isso, segundo ele, para não gastar as energias em coisas sem importância. Quando o cérebro está cansado, é mais provável que as pessoas cedam às tentações. Trair, mentir, cometer fraudes são atitudes mais comuns à medida que o dia avança. Para esta especialista em neuropsicologia, é importante ficar atento a algumas atitudes que podem aumentar o cansaço do cérebro. Dormir pouco ou mal é uma delas. A falta de sono durante a sua vida, você acaba tendo, se uma predisposição, problemas neurológicos. E isso acaba prejudicando a vida do sujeito lá na frente de uma forma muito significativa.